A primeira etapa é justamente isso. Cada um dramatiza a ficha que é, a identidade que é. E isso a gente já vai perceber como é que as coisas estão conectadas, como é que esse alface que eu como no dia a dia está ligado com alguma coisa maior. A segunda etapa do jogo é eu falar, agora não mais como alface, em Cristiane como Cristiane, como ela se sentiu no jogo, sendo aquele personagem. Então a gente vai fazer uma posição e falar de fato. Se eu me sentir alegre, se eu me sentir triste, se eu me sentir poderoso, se eu me sentir fraco, com medo, corajoso, com sentimentos. Cada um vai falar uma palavra que demonstre a tentação que você teve fazendo o jogo. Aí a terceira etapa, a gente vai discutir. A gente vai voltar, todo mundo aqui para a sala, e aí nós vamos fazer uma discussão um pouco mais aprofundada sobre essas questões sistêmicas. Então, eu vou facilitar esse processo e cada um vai colocar um pouco do que chama mais atenção. E aí essa parte, principalmente, está muito relacionada com o nosso primeiro encontro geral de modelo de desenvolvimento. Então talvez algumas coisas retomem do que a gente já discutiu lá. Mas a ideia é essa, é que a gente veja como isso está o impacto e que isso tem tudo tudo. Pode passar. Aí a quarta etapa. Tudo bem, se a gente tem esse sistema dessa forma, e talvez algumas coisas a gente ache que não estão legais, como é que a gente muda isso? Quais as alternativas que a gente pode construir? Então, a gente vai pegar aquela mesma carta que a gente tem e refazer como uma carta bacana. Alguma carta que a gente ache que faça mais sentido para o mundo que a gente vive, para o mundo que a gente quer. Então, é o momento de criar as alternativas. E aí, finalmente, a gente vai fazer um outro jogo com essas novas identidades. Do nosso mundo perfeito. Então, a gente vai recriar e fazer um mundo legal. A gente vai repetir o jogo com a corda a partir desses grandes novas identidades que a gente criou.